Olá pessoal, bem-vindo ao canal Plantando, Regando e Colhendo Eu venho aqui fazer um vídeo diferente, mostrar para vocês as condições climáticas aqui na Bahia Principalmente na região sul, na região de Feira de Santana e Recôncavo Baiano Vou emitir alguns alertas para o alto volume de chuva que vai ser precipitado Eu vou dar uma visualizada aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar durante esses 5 dias Certo? E vocês verificam um sistema que vai se formar no sul da Bahia E vai persistir durante 1 ou 2 dias É bom tomar cuidado pelo alto volume de chuva, pela quantidade de raios que vai cair Certo? Eu digo que essa passagem eu gosto muito de raios, mas só de visualizar Eu não vou desafiar a natureza, minha intriga me atrai raios Eu acho muito bonito, mas cada um nesse lugar Vou dar uma visualizada melhor aqui na região sul da Bahia Vocês podem verificar aqui agora, quarta-feira E na hora que eu estou gravando o vídeo Está com um pouco de volume de chuva Certo? Na região de Alagoinhas Aqui próximo à Feira de Santana Já está precipitando Certo? Dá para visualizar ao horizonte Um alto volume de chuva Certo? E vocês vão ver aqui, como eu estou falando E aí galera Na parte de Itabuna Vocês vão ver No decorrer da minha passagem Nos horários aqui Vocês vão ver que Vai começar a se formar aqui Dos ventos Vindo do oceano Para o continente E Vejam só Vai começar a mudar Presta atenção Verifica que Na divisa entre Baís e Pedro Santo Na cidade de Almerana Já começou a se formar Vocês vão ver que Esse sistema vai subir Ó Aí está em Vitória da Conquista Já um grande volume de chuva Certo? Isso na quinta-feira A partir das 3 horas da manhã Já vocês A partir das 6 horas Da mesma quinta-feira 21 de Março Vocês vão ver que O sistema Está se formando aqui Em Itabuna Porto Seguro Certo? Então Vai cair água E provavelmente Muitos raios Vamos passar aqui Ó Vocês vão ver que Aqui já Já está em estado De alerta Certo? Vocês vão ver que A posição dos ventos Está mudando É Está começando a se formar O sistema aqui É No mar Em alto mar E Vocês vão ver Como é que Vai se enrolar Até o sábado Eu vou fazer o seguinte Eu vou Diminuir Aqui a imagem Para que vocês Vejam melhor Como é que vai se dar O processo E eu vou passar devagar Tá ok? Vejam só Ainda na mesma região Ó Porto Seguro Ó Está diminuindo um pouco Mas aqui Na quinta-feira A partir das 6 horas Outro volume De muito grande chuva É Aqui Na minha região É A partir da quinta-feira Sim que vai cair Um pouco de Chuva Certo? Essa região aqui Que é a Chamada A Greste de Alagoinhas Vocês estão vendo aqui Ó Se bem que As condições climáticas Estão mudando Eu não posso considerar Que a minha cidade Seja mais a Greste Tá? Vejam só A partir das 21 horas Certo? Salvador também Vai estar Influenciado Por esse Sistema Já na sexta-feira A partir da Meia-noite Já muda Certo? Na madrugada De quinta Para sexta Aliás Vocês estão vendo Aqui ó Já tá começando A Ficar diferente O clima E novamente Aqui na região De Itabuna Outro sistema E aqui é o mar Vocês estão vendo Que ele tá Se desenvolvendo Ó E tá vindo aqui Para O Para Itamaraju Certo? E vai Se Ampliando Vocês vão ver Ó Vai pra Itabuna Novamente Litoral Aqui Já se Desenvolveu Para O mar Vejam só Olha Aqui Salvador A parte do recôncavo Tá chovendo Vai chover bastante Na sexta-feira A partir das Dezoito horas Salvador Vai receber um grande volume De chuva também Aqui E vai se desenvolvendo E vai se desenvolvendo E o sistema Já sai para o alto mar Certo? Diminui a intensidade Da chuva em Salvador No sábado Em determinados Períodos da manhã E da tarde E depois da noite Pode ser que Alguma quantidade de chuva Possa precipitar Vocês vão ver Vocês vão ver Vou dar um play Vocês vão ver Aqui O sistema Tá onde ficando Vou dar um pause Aqui agora E no domingo No domingo Aqui Já tem Um sistema Também Aqui no oeste Da Bahia Certo? E outros estados Mas a minha Principal informação Aqui com relação A Bahia Certo? É Para que vocês vejam Esse sistema Que está se formando aqui Deuclides da Cunha Certo? É Aqui vai chover bastante Que sertão Já Então Como eu estou falando A parte do litoral Já diminui um pouco Aqui Nessa região De Itabuna Queimado Vitória da Conquista Pode ser que chova Um pouco mais Vejam só De Itabuna Até Salvador Vai continuar precipitando E Galera Espero ter ajudado A vocês Já diminui Os grandes volumes De chuva Como eu falei Nesses Três e quatro dias Tá? Então Toma cuidado ao sair E ao retornar de casa E Não desafie a natureza Por favor Raios São bonitos Mas Cada um em seu lugar Tá certo? Valeu galera Muito obrigado pelo acesso E Deixe seu comentário E ajude o canal Valeu?